Gabi Makoff, uma curiosidade positiva sobre influenciadores, é um impacto positivo que muitos têm a utilizar suas plataformas, para promover a conscientização sobre causas importantes, como sustentabilidade, igualdade de gênero, saúde mental e diversidade. Muitos influenciadores usam sua voz e alcance para educar, inspirar e mobilizar suas comunidades online em prol de mudanças positivas no mundo.